Olá, eu sou a Paula Zogbi, analista de conteúdo da RICO, e essa é mais uma edição da nossa Escola de Investidores. Hoje a nossa conversa é sobre a famosa reserva de emergência. Eu vou explicar tudo o que você precisa saber, desde quanto dinheiro guardar até onde investir esse dinheiro para acabar com as suas dúvidas e para você começar a montar sua reserva de emergência agora. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é a reserva de emergência. O nome já diz muito, mas não diz tudo. É um dinheiro que todo mundo precisa ter disponível para caso aconteça alguma emergência ou algum imprevisto. Essa emergência pode ser perder uma fonte de renda, por exemplo, ou algum acidente, alguma coisa que você não estava esperando que acontecesse. Mas também pode ser um imprevisto positivo. Você pode ter que mudar de casa, por exemplo, às pressas para aceitar uma proposta de emprego. Seria bem legal. O fato é que a principal característica de uma reserva de emergência tem que ser a disponibilidade. Você precisa conseguir acessar esse dinheiro imediatamente a qualquer momento da sua vida, justamente porque nunca dá para saber quando que você vai precisar dele. Outro nome para isso, que é muito usado no mercado financeiro, é liquidez. Quanto mais fácil for transformar um investimento em dinheiro, mais líquido a gente fala que ele é. Por conta dessa necessidade de liquidez, o dinheiro da reserva de emergência acaba tendo uma limitação dos investimentos que são indicados e, sim, provavelmente ele vai render menos rendimentos do que o resto da sua carteira. Está tudo bem com isso. O importante é entender que investir sem ter reserva de emergência é querem sair de casa sem guarda-chuva no verão em São Paulo. Você vai acabar se arrependendo mais tarde. Bom, agora a gente vai passar para as duas questões principais para começar a sua reserva. Onde investir e quanto você precisa reservar? Existem dois tipos de investimentos realmente indicados para a reserva. O primeiro deles é o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto mais seguro da nossa economia. Ele rende o mesmo que a taxa básica de juros, a Selic, e não tem as oscilações de preços dos outros títulos públicos. Se você quiser conhecer melhor esses títulos, a gente tem um vídeo aqui no canal da Rico com tudo sobre o Tesouro Direto. Ele vai estar aqui na tela em algum lugar. A outra opção de investimento são os fundos DI com taxa de administração baixa, de preferência taxa zero. Esses fundos seguem exatamente a mesma rentabilidade do Tesouro Selic, com a mesma segurança, mas com um gestor por trás. Na Rico, a gente tem o trem de DI simples, sem taxa de administração e com liquidez imediata, o que quer dizer que assim que você solicitar o resgate, o dinheiro vai cair na sua conta. Uma outra opção muito falada para a reserva de emergência seriam os CDBs com liquidez diária rendendo 100% do CDI. Eles têm a mesma rentabilidade do Tesouro Selic, mas eles são menos indicados, porque o risco na verdade é um pouco maior. Isso acontece porque enquanto o Tesouro só deixaria de te pagar caso o país inteiro quebrasse, os CDBs podem ser prejudicados se acontecer alguma coisa com os bancos emissores. Nesse caso, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, protege os investidores em até R$ 250 mil por CPF por banco, mas esse valor pode demorar alguns meses para cair na sua conta. E se isso acontecer, a liquidez fica bem prejudicada. E agora que você já sabe onde investir, eu vou te ajudar a calcular quanto dinheiro você precisa ter na reserva de emergência. A teoria é simples. O legal é ter algo entre 6 e 12 meses dos seus gastos fixos nessa reserva. Seis meses é o mínimo recomendado para quem trabalha no regime CLT, com carteira assinada, proteção pelo seguro-desemprego, caso seja demitido. Para quem é autônomo, é melhor ter uma gordura a mais, 12 meses aí, pela imprevisibilidade um pouco maior. E sempre lembrando que se você tem uma empresa, por menor que ela seja, o dinheiro do caixa dessa empresa não é a sua reserva de emergência pessoal, beleza? Agora vamos para a prática. Como que eu calculo esse valor? Vamos fazer juntos uma lista dos gastos fixos de uma personagem fictícia, que é a Paola Zogbi. A Paola Zogbi gasta R$ 1.500 de aluguel mais condomínio todos os meses. Também tem a conta de luz, que normalmente vem perto de R$ 150. Ela assina um pacote de internet sem TV a cabo, que é importante caso ela perca o emprego até para procurar outras oportunidades, que custa R$ 150,00 por mês. O supermercado básico da Paola custa mais ou menos R$ 500,00 por mês. E ela não tem carro, mas o transporte público, somado a eventuais usos de aplicativos aí, sai mais ou menos R$ 300,00 por mês. Fora isso, tem o gás, que custa uns R$ 50,00 por mês. Essas são as despesas mensais fixas obrigatórias da nossa personagem. E elas ficam juntas R$ 2.650,00 por mês. Então, fazendo a conta da reserva de emergência, a Paola precisaria ter seis vezes esse valor, ou seja, R$ 15.900,00 na reserva de emergência dela. E é importante lembrar que esse valor é uma simulação fictícia de uma pessoa. Quem tem filhos, por exemplo, pode acabar precisando de mais dinheiro na reserva de emergência, né? Porque são mais gastos. Mas quem tem uma casa própria, que não paga aluguel, provavelmente vai precisar juntar menos dinheiro na reserva de emergência. O importante é você lembrar todos os gastos que você tem todos os meses e que são obrigatórios, né? Que você não consegue cortar rapidamente caso precise, fazer esses cálculos, investir na reserva de emergência e só quando essa reserva estiver bem encaminhada, você começa a correr um pouco mais de risco com os seus investimentos. Deu para entender? Se ficou com alguma dúvida ou se você quer que a gente fale de algum outro tema específico aqui na Escola de Investidores, é só escrever aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de dar um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas e se foi útil para você, também pode ser útil para elas. Legal? Até a próxima!